Não posso deixar de agradecer desde logo ao Sr. Professor Paz Ferreira pelo honroso convite que me dirigiu. O Sr. Professor Paz Ferreira no IDF tem promovido sistematicamente uma união entre a Academia Jurídica e a realidade prática da política e da sociedade é fundamental e agradeço ao Sr. Professor. Eu vou-me focar apenas em aspectos jurídicos. Os meus conhecimentos, os parques, os conhecimentos que tenho são jurídicos, não são económicos, não são políticos e sociais e por isso vou deixar isso para os especialistas. Quando estava a preparar essa palestra, pensei em dois caminhos. Ou me foco em considerações genéricas de ordem jurisprudencial, tanto os tribunais, legislativa, teóricas, práticas, ou foco-me apenas num ponto. Atendendo que tenho apenas 15 minutos, pareceu-me preferível focar-me num ponto concreto, que é o ponto do papel comercial. Sendo que as considerações que vou dizer sobre o papel comercial podem ser transpostas facilmente, que é para o caso dos obrigacionistas, que é para casos semelhantes. Todavia, eu não posso deixar de aproveitar de estar aqui numa palestra em que estão presentes três deputados da Assembleia da República para chamar a atenção a um problema, que é um problema, um sentimento negativo por parte da Academia no que respeita à elaboração das leis. Não é à votação das leis. O problema está na sua fundamentação e na não existência de trabalhos preparatórios. Há uma prática antiga de publicar trabalhos preparatórios, fundamentando, explicando, quer aos juristas, quer aos tribunais, quer ao cidadão comum, porque é que determinada posição legal foi tomada. Isso facilita o ensino, facilita a aprendizagem e ajuda muito os tribunais. Os nossos tribunais são confrontados com matérias muitíssimo complexas, nunca ouviram falar, olham-me para uma lei extensíssima, não há fundamentos, não há rácio e ficamos todos muito baralhados. E eu julgo que era importante voltar a instituir essa prática na publicação dos trabalhos preparatórios, que ajuda toda a gente. Focando-me então no caso do papel comercial, vamos aos factos sempre de forma muito sucinta. O BES, enquanto intermediário financeiro, colocou junto de clientes não qualificados papel comercial emitido pela ESI e pela Rioforte. O que é este papel comercial, são instrumentos financeiros, dívida a curto prazo. Portanto, 6 meses, 9 meses, é sempre um prazo inferior a um ano. Passado esse prazo, eu recebo o capital e recebo os juros correspondentes. O que é que aconteceu? Aconteceu que passado este período, houve o vencimento do papel comercial e não foi pago nada. Estes são os factos internos e teremos 3 sujeitos. O BES funciona como intermediário financeiro e que liga os imitentes do papel comercial aos clientes. Externamente, em 3 de agosto de 2014, se a mória não me falha, o Banco de Portugal deliberou a resolução do BES e a consequente constituição do novo banco. E quando temos uma situação deste tipo, importa determinar que passivos é que passam para o novo banco, que passivos e ativos passam para o novo banco ou permanecem no BES. Todos nós sabemos que se ficarem no banco mau, nem o papel comercial, nem os obrigacionistas, nem ninguém nunca mais vai ver o dinheiro, se ficarem no novo banco, há essa hipótese. Em relação ao papel comercial, houve uma grande hesitação por parte do Banco de Portugal. O que é que fazemos com isto? Exitou, hesitou, hesitou e finalmente decidiu que o papel comercial vai para o banco mau. Este é o cenário. Os factos internos, factos externos, de forma muito simplista. A questão que se coloca é mas o Banco de Portugal pode fazer isto? Pode decidir de forma arbitrária? Não é discricionária. Ele tem poderes discricionários para isso. É se pode fazer de forma arbitrária. Já vamos ver qual é a resposta. Antes disso, importa é ver de uma perspetiva jurídica quais é que são as relações que existem entre o BES e os seus clientes, entre o BES e o imitente. Vamos então ao BES. O BES atuou como intermediário financeiro encarregado da assistência da oferta. Portanto, no fundo, à luz do direito dos valores mobiliários atual, é preciso haver sempre o intermediário financeiro. Eu não posso adquirir eu próprio ações, obrigações, papel comercial, tenho de recorrer sempre o intermediário financeiro. Esse ponto é claríssimo. Sempre que há uma emissão de valores mobiliários, tem de haver um prospecto de investimento ou um documento análogo. No caso do papel comercial, é uma nota informativa. Essa nota informativa tem de existir sempre. E se existir, o que é que tem essa nota informativa? Matéria financeira, económica, riscos, quem é que são os titulares dos órgãos desse imitente, etc. O que é que acontece se o conteúdo da nota informativa não bater certo com a realidade? E aqui o código dos valores mobiliários é claríssimo. Só ler uma linha, atendendo em que são poucos os juristas presentes, presumo eu. O artigo 149 diz-nos isto. São responsáveis pelos danos causados pela desconformidade do conteúdo do prospecto, neste caso da nota informativa, a linha G, os intermediários financeiros encarregados da assistência à oferta. Portanto, se se demonstrar que há uma desconformidade em conteúdo das notas informativas do papel comercial e a realidade, o BES, enquanto intermediário financeiro, é responsável pelos danos. O que é isso dos danos? É tudo. Tudo. Todos os danos dos clientes, o BES vai ser obrigado a ressarcir. O que é que o Banco de Portugal diz? Não se aplica. Este artigo não se aplica. Segundo, ainda dentro do BES, atua como intermediário financeiro junto dos clientes. O que é isto? O intermediário financeiro consiste em uma posição jurídica fiduciária. Exemplos de posições jurídicas fiduciárias. Advogados, médicos, sacerdotes, administradores de sociedades comerciais. O que é que caracteriza esta posição fiduciária? Assumem a obrigação de, no âmbito dessa posição jurídica, defender sempre os interesses do beneficiário da relação. Quem é o beneficiário da relação? É o cliente. Pense na figura do advogado e é claríssimo. O advogado vai atuar sempre no interesse do cliente. O intermediário financeiro vai atuar sempre no interesse do cliente. Nós, às vezes, é que não nos apercebemos disto. Mas isto é a realidade. O BES, enquanto intermediário financeiro, assume esta obrigação. Reparem que coloca os interesses do cliente à frente dos seus próprios interesses. Coloca os interesses dos terceiros atrás dos interesses dos clientes. Esta posição jurídica fiduciária tem duas características principais. Dever de lealdade e dever de informação. Vamos, sempre de forma muito sucinta, pensar no dever de lealdade. Quando o BES convence os seus clientes a adquirir papel comercial destas duas entidades, das duas uma, ou consideramos a relação do grupo, e então o que o BES está a fazer é, desculpem-me a expressão, a impingir papel comercial próprio, e então está a colocar os seus interesses pessoais à frente dos interesses do cliente, se desconsideramos a relação do grupo, está a impingir papel comercial, que ele sabe que poderá não ser o melhor, da EZ e da Rioforte, e o resultado de prática que está a colocar os interesses de terceiros à frente dos interesses do cliente. Qualquer um dos caminhos está a ser violado o dever de lealdade. E o dever de informação também. Explicou tudo? Se não explicou, vai ser responsabilizado. E o que é que o Banco de Portugal nos diz? Se se demonstrar, eu não estou a dizer que existe, se se demonstrar uma violação dos deveres de lealdade e de informação, não se aplica ao regime do Código dos Valores Mobiliários. Reparem, isto não é um regime específico. Qualquer aluno do primeiro ano do segundo semestre da Cadeira Nacional de Direito Civil a ouvir esta conversa diz-me Ah, mas isso é o artigo 227 do Código Civil. E um aluno de obrigações? Ah, isso é o artigo 762 do Código Civil. Princípios gerais que formam o nosso direito privado. O que é que o Banco de Portugal diz? Ah, isso não se aplica. Não se aplica. Boa fé, lealdade, informação, nada disso se aplica. Poderão dizer então, ah, mas está apenas a analisar da ponto de vista da intermediação financeira. É sempre um terceiro. É possível responsabilizar o BES a título próprio? É. Vamos imaginar sempre cenários um bocadinho hipotéticos. Vai um cliente a uma sucostal do BES e lá adquire papel comercial da Rioforte. E das duas uma. Ou ele achava que era papel comercial do BES porque foi convencido disso ou achava que era tudo a mesma coisa. É tudo do grupo BES e portanto eu estou a adquirir um papel comercial, um instrumento financeiro como vai ser garantido pelo Banco Espírito Santo. em qualquer uma das situações e assumindo estes pressupostos temos uma situação de confiança. As pessoas achavam que estavam a adquirir papel comercial do BES ou papel comercial que era garantido pelo BES. Porquê que essa situação de confiança é importante? Porque o direito privado português, que é o chamado direito comum, assenta no princípio da boa fé. Quando a boa fé é violada então há lugar a responsabilidade. E em concreto o que é que se pode fazer aqui? vamos recorrer a um instituto que se chama o levantamento da personalidade coletiva. Nós vamos levantar a Rioforte, vamos levantar a ESI e vamos ver quem é que está lá por baixo. Quem é que está por baixo? É o BES. E a seguir o que é que fazemos ao BES? Responsabilizamos. A título próprio. O que é que diz o Banco de Portugal? Não. Isso no Instituto de Levantamento de Personalidade Coletiva não é possível. Levantar a Personalidade Coletiva da ESI não é possível. Responsabilizar o BES também não é. Nada é possível. Do ponto de vista dos clientes. Os clientes são credores. A posição dos credores é garantida pelo património total do devedor. Há preferências legais? Há. Mas salvo essas preferências legais todos os credores têm igual proteção. O que é que o Banco de Portugal diz? Neste caso não. Neste caso não. Mas reparem. E esta é uma subtileza jurídica muito importante. O Banco de Portugal aparentemente não diz isto. Em relação aos montantes e juros investidos em papel comercial não vão ser devolvidos. Não. Se se demonstrar que foram violados os deveres de informação e de lealdade não vai ser devolvido. Agora, isto é possível? Ou não é possível? Não. Não é possível. Nada disto é possível. Vamos começar pelos clientes. A proteção dos credores que estão garantidos pelo património todo o património do devedor tem consagração constitucional. O artigo 62 da Constituição quando consagra a propriedade privada está a consagrar de forma uma das materializações da propriedade privada são as garantias. E portanto o Banco de Portugal está a dizer não. Não há garantias nenhumas violando a Constituição. Isto é possível? Evidentemente que não. Nem sequer é preciso ser um jurista para saber que o Banco de Portugal não tem poderes só porque à luz da lei da resolução para determinar isto. Segundo aspecto. Estas leis e a aplicação da lei têm claramente uma dimensão retroativa. Ora, todos os juristas sabem que a retroatividade tem certos limites. Terão esses limites a ser violados? Muito provavelmente sim. Um terceiro ponto. A interpretação da lei e a aplicação da lei não pode ser feita de forma abstrata. Está sujeito aos princípios que chamemos aos princípios do sistema. E um desses princípios é exatamente o elemento sistemático. As normas não existem de forma abstrata. Estão integradas num ordenamento. Uma das grandes vitórias do direito nos últimos séculos foi o pensamento sistemático desenvolvido pelo nosso grande mestre Savigny. O que é que diz Savigny é mais ou menos isto. Nós temos princípios no núcleo do sistema e temos a periferia que são leis. As leis e o núcleo influenciam-se reciprocamente. O que é que é a lei da resolução? É uma lei da periferia. E então, essa lei da periferia pode violar os princípios do sistema? Em abstrato até poderia se tivéssemos uma lei ordinária que concedesse esses poderes ao Banco de Portugal. Que não existe. Mas mesmo que existisse poderá essa lei ordinária violar princípios do sistema como a propriedade privada, a boa fé ou a dever de informação? A resposta para um privatista é não. Não pode em caso algum. Reparem, o direito é o último bastião que nós temos. E o último bastião contra o quê? O último bastião contra este pensamento dominante que os interesses financeiros, sabe-se lá de quem, prevalecem sobretudo. Só que o direito só pode ser o último bastião se tiver um pensamento sistemático, se nós soubermos que há uma lógica interna entre princípios e periferia. e o que o Banco de Portugal quer fazer é criar um mini-sistema em que aqueles princípios não se aplicam. Isto é muito grave. Para um privatista isto é gravíssimo. São as más notícias. As boas notícias é que como não há nenhuma lei ordinária que atribua esses poderes ao Banco de Portugal para criar mini-sistemas desconsiderando princípios básicos do direito privado e do direito constitucional. Para além disso, como isso redundaria numa violação do sistema, eu não tenho dúvidas. Ou melhor, eu tenho poucas dúvidas. Duvido que algum tribunal neste país considere que não se aplicam os artigos referidos do Código de Valores Mobiliários, os artigos do Código Civil e os artigos da Constituição. Muito obrigado pela vossa atenção.